Mulheres Mil é um programa de gênero que tem como objetivo capacitar mulheres em vulnerabilidade social, proporcionando-lhes a oportunidade de qualificação profissional e educação continuada para a melhoria de sua qualidade de vida e de sua família, e geração de emprego e renda, além de oferecer as bases de uma política social de inclusão e gênero. Então, a oportunidade que o IFM, através do governo municipal e a então Secretaria da Mulher, que nós temos essa parceria sempre, a ONG e a GLEPS com a Secretaria, em termos de quando tiver curso para fazer, e agora abrindo para os homens trans, mulheres trans, que isso é muito importante para elas se profissionalizar, trabalhar, ter seu certificado. Neste primeiro momento, os cursos são Libras, Garçonete, Cervejaria, Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Fiscalização Ambiental. Ao todo, são 421 mulheres que iniciaram os cursos, com duração de 3 a 4 meses. Auxiliar de Saúde e Saúde Bucal foram os cursos mais procurados nesse segundo momento do projeto Mulheres Mil. Hoje, a aula inaugural desses cursos aconteceu aqui no Ginásio João Castelo. O programa foi instituído pelo governo federal em 2011. Desde 2012, o Campus Caxias realiza. Nesta segunda noite de aula inaugural, diversas mulheres participaram. A deputada Daniela, secretária de governo Amanda Gentil e o prefeito Fábio Gentil, estiveram prestigiando a aula inaugural. Segundo a deputada estadual Daniela, uma grande conquista para todas. Nós sabemos da dificuldade de disputar espaços com os homens que nós mulheres temos. As mulheres têm que ser muito mais qualificadas para disputarem o mesmo espaço. E hoje, aqui em Caxias, dá um passo importante qualificando essas mulheres para que, assim, elas possam disputar de igual para igual vagas no mercado de trabalho com os homens. Então, só tenho a parabenizar a prefeitura e o IFMA por essa grande iniciativa. A secretária de governo, Amanda Gentil, falou da alegria em poder ver diversas mulheres procurando uma capacitação a mais. Porque fazer um curso, fazer uma especialização para mulheres que, às vezes, não tiveram condição de terminar um ensino médio, de fazer um curso superior, é muito importante. Abre portas para algumas pessoas. E como eu citei no meu discurso ao falar para todas essas mulheres, me enche os olhos de emoção e de alegria ver que a mulher é uma mulher guerreira. Cito o exemplo aqui da senhora, da moça que veio com seu filho no braço amamentando. Mesmo com o filho no braço, mesmo com essa... podendo dar a desculpa de que estava com o filho em casa, ela fez questão de vir até aqui participar do curso para se capacitar. O prefeito Fábio Gentil destacou a parceria entre o IFMA e a prefeitura e mencionou uma boa notícia para todas as alunas destes cursos ofertados. O que nós precisamos hoje é qualificar a nossa população. Quanto mais qualificado, mais oportunidade vocês terão. O que muitas vezes falta é qualificação profissional. E o município dá um pontapé muito grande. Além da parceria formada com o IFMA, ele apresenta uma grande infraestrutura, valorizando e adequando essas pessoas para que possam apresentar esse trabalho. E automaticamente o município deu uma nova notícia. O que é? Todas as pessoas que fizeram o curso, aqueles melhores qualificados, os dois melhores qualificados, o município encontrará uma forma de absorvê-los. Para que eles possam produzir e mostrar o quanto foi importante a realização desse curso.